Ó Senhor, vem visitar-me e alentar a minha fé Eu desejo consagrar-me e alcançar de ti mercê Com o Espírito Divino vem Jesus me batizar Aos teus pés eu me inclino e te rogo sem cessar Ó vem Senhor, com teu dom me consolar Ó Jesus, és minha sorte, és a minha salvação Faz-me firme, faz-me forte pela tua santa unção Com o Espírito Divino vem Jesus me batizar Aos teus pés eu me inclino e te rogo sem cessar Ó vem Senhor, com teu dom me consolar E ao fim serei ditoso, pois contigo estarei No teu reino glorioso face a face te verei Com o Espírito Divino vem Jesus me batizar Aos teus pés eu me batizar Aos teus pés eu me inclino e te rogo sem cessar Ó vem Senhor, com teu dom me consolar Ó vem Senhor, com teu dom me consolar Com o Espírito Divino vem Jesus me batizar Ó vem Senhor, com teu dom me consolar Ó vem Senhor, com teu dom me consolar Tchau, tchau.